E aí meu povo, cá que estamos de novo aqui no canal mais top de Portugal. Estamos aqui com o David que veio desde Portimão, que é completamente... Ou seja, desfasado daqui de Paredes Gandra, não é? Vamos a falar numa média de 700 ou 700 km, não é? 600 e tal. E ele é proprietário de uma 535Z. Já um pouco estava ele aqui a ver a rata, quando é que veio cá? Ele veio cá, onde é que foi? 5 de junho do ano passado. 5 de junho do ano passado. E o que acontece? A carrinha ficou com um pouco de fumo a mais. E ele pediu agora para reajustar. E eu aproveitei uma vez que estava a reajustar. Depois ele já tinha visto também aquela velocidade que tinha ali um pequeno ramazito. Agora ao reajustar também, reparámos que ela entrava em Safe Mode, por excesso de pressão de rail. Estivemos até agora a resolver essa parte. E eu acredito que agora desta vez tenha ficado resolvido. Ok? Vamos agora testar e ver como é que está. Depois vamos pedir ao David para passar para este lado cá, a ver se ficou como eu queria. E se desta vez está, vamos para. Certo? Certo. Eu já me trouxe vários clientes cá. Por isso é porque, como é muito certo. Exatamente. Vamos lá ver. Caralho! Está mal aqui não? Nem parece o mesmo carro. Já não há Safe Mode, nem uso do motor, nem o caralho. Nem fumo. Fumo faz um bocadinho. Mas para andar assim, faz um bocado. Não tem nada a ver. Se for usar uma velocidade normal, não faz um bocadinho. Tem um bocadinho. Quando tocas a fundo e ele pede o busto. Aí a vida. Tem que entrar. Está muito bonito. Não tem bastante barco agora. É cansado de ver. É uma négua, não é? Sim! Está tudo bem. É igual ao do Petro? Que é o teu amigo. Caralho! Aqui na Alemanha, em pleno autobahn, 160 a subir Sem esforço Vocês é que sabem, digam lá Os coletes já cá vieram, já conhecem a minha Alemanha, mas ao fundo ela está fazendo É nenhum, olha A minha opinião, eu vou dar lá depois Se não posso estar aqui num instalar a pensamento, eu não quero Mas se eu não fico, eu digo que é caixa E agora, secou Quando entra o turno, seca por completo Bem, vamos agora trocar aqui com o David do lado Ele é que é o O dono Da carinha E ele é que pode dizer se está melhor Se está pior Vamos lá Vamos lá Vamos lá E novidades para breve aqui com o David, lá em Portimão Está-se a pensar aí numa cena porreira Fica mais para a frente Quanto-vos E mostro-vos E até vos dou a oportunidade de lá irem Com isto já disse alguma coisa, é? Já disse alguma coisa Como é que está a aceleração? Belém Parece que não tem peso o carro Agora está mais, não é? Parece que não tem peso nenhum Chega Está a ver, é? A intenção que já estava a reprogramar por mim pessoal Só que naquele dia foi um dia que eu Estava sem sistema Estava complicado Estava hoje no momento É E agora também Já tenho mais experiência, ok? Muito mais experiência Agora raramente é É o carro que eu Fico ali meio preocupado Panta-se, já não é Natal ali no quadrante Caralho, é? Eu disse, até desta caralho Desta já não me caga mais luzes nenhum Queres verão? Então, já está Foda-se A tola aí, ó Vai, Zé, caralho Cuidado que há de ir naquela curva Eles matem-se a tolas Agora está, não é? Agora valeu a pena, não é? Recomenda? Valeu os quilómetros todos com gás Mas é Vai nada Gantinha da bico, se vê ele está a mercenário E eu põe um taco cada uma hora lá Hã? Faz aí contas que eu também passo Eu não te pergunte aí, posso? Pode, pode Não, não é? Não tem nem nicotina Nem o caralho, é só... Não, não é? Agora, pah Ajeitei o pedal, rebondei o iluminador Estirei-lhe o fumo Eliminei todo o modelo de Massadar O modelo de Massadar está sempre a dar problemas a esta merda E depois este modelo de ficar sujo E que também muda Faz com que a dinâmica do motor também altere Assim, sem fazer essa leitura E só estando a ser, ou seja, gerida a gestão eletrónica Pelo MAP e não pelo MAF O carro fica muito melhor Portanto Se diz que está livre, tu manda-te para a esquerda Parece que tem outra aula Andai-lhe agora, dai Isso já está bom Deixa ele apertar Vai, vai, deixa que ele vai Está bom, está bom, corta, corta, corta Que a faixa está gritando Foda-se Que puta moço Jesus Foda-se Agora já vais feliz, caralho Agora já vai dizer Caralho Assim está bem Caralho Assim está bem Olha tu e os teus meninos E tu abre o vídeo e diz-vos como é que está Parece um carro de corrida, sem fumo Quem sabe sabe Já vou, já vou Olha lá meu amor, tem ali um parque muito giro Que a Carolina também gosta muito de ir É mesmo ali É, nós vimos isso, que eles já estão a começar a ficar incontrolável Olha, isto também já está pronto Não cabe ali, Dom Recina Ah, não, não Isto também já está quase pronto Agora só falta fazer o carro do teu amigo Sim, está bem E pronto Estás feliz agora Com este? Era isto, querias? Claro Pronto Não há luzes de natal, não o caralho É, pode pôr aí Não, não 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 Assim E pronto Está fazendo um bocado de fume branco Olha que és capaz de ter um turbozinho ai Para dar o beijo Visto assim fume branco e cheiro ao óleo Está fazendo um bocado de fume branco É Aqui, meu irmão É, está bom, está bom Pode ser aí Bem pessoal Fiquem bem Aqui o David Rebem novidades com ele pra breve Grande abraço Obrigadinho Estás feliz certo? Super É isso que eu quero, a ver mais papo amore, tem nada que agradecer que pagaste caralho, a ver mais papo amore